E aí rapaziada, chique e bacana? Moço querido, bem rapidão aí, só pra dar um alôzinho pra galera Convidar vocês pra assistir o videozinho aí, seguir em frente aí, assistindo o videozinho de hoje, tá bacana E outra coisa, o vídeo de amanhã eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês Tenho um convite pra fazer pra vocês E eu preciso de ideias de vocês, preciso de opiniões de vocês O comentário de vocês amanhã vai ser muito importante Muito, 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 muito mesmo Tô afim de fazer um sorteio, um negócio aí no grupo aí E eu vou passar essa ideia pra vocês amanhã Mas só vou fazer se vocês aceitarem, se vocês quiserem, se vocês concordarem E se eu preciso de mais ideias Preciso de mais ideias e eu peço que vocês me ajudem nas ideias no video de amanhã Beleza? Vou mandar um abracinho lá pro Mauro de Barretos O Luiz Antônio de Arassatuba Sueliton de João Pessoa O Fabiano de Colatina Que já tem pedido umas tantas vezes Colatina Show de bola O Edilson de Araxá Também já tinha pedido É, uma vez eu fiquei preso na balança lá de Araxá Lá carregada de produto da Coca-Cola Deus o livre O Launice de Santa Cruz do Sul E o Ailton de Auri Flama Auri Flama Eu não sei onde é, cara Auri Flama, São Paulo E o José de Senador Canedo Deixa eu ver mais aqui, ó O Laucênio Souza dos Santos É um caminhoneiro aposentado E tá ligado com nós aí Continua viajando Se aposentou, mas continua viajando na gabine aqui no ladão aqui do gelado O José é o Zé Gatão de Birigui Será que é Gatão mesmo? Hum, não sei, não Não consegui abrir a foto dele pra ver se ele é Gatão E mesmo que for também, né Vai saber, né O Danense Queiroz do Belém do Pará Tá assistindo nós Eu Vanderlei Fabrício disse Que eu vou virar o cara Será? Não é aquele cara que escreveram lá no muro lá não, né Diz que eu vou virar o cara É, o Claudemir Santos Claudemir Santos diz que nunca ninguém enviou um abraço pra ele Ô Claudemir aqui, ó Vem cá, meu querido, vem cá Aqui, ó Fortão Aqui, ô, 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 ô Como é? Peraí Vam... Não, peraí Claudemir Santos Vem cá, Claudemir Aqui, ó Cadê? Agora tu tá desabraçado Não vem com historinha, não Ei, o Alex Moreira Gomes de Souza O que que ele... O que que o Alex... O que que o Alex... Ah, o Alex Moreira Gomes de Souza Diz que eu... Que eu falei o nome dele errado E na hora que eu fui falar o nome dele Cortou o vídeo Agora nós vamos de novo É Aleph ou eu falei errado de novo Mas é Moreira Gomes Beleza? Aqui, ó Vamos rapidão aqui O vídeo tá passando O Cláudio Padua É... Brasilândia de Rondônia O Elcio de Sinop O Denilson de Floripa Ô, meu querido, tu é de Floripa Mas eu tô da palhaça Ah, ah, mal vai ficar Mal vai ficar Capão na balaia Se tu achasse que eu não ia falar de ti O Edson de Jaraguá de Sul Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O Gute Sertania Do Pernambuco O Arnaldo Costa de Guarulhos São Paulo O Giovanni de Búzios No Rio de Janeiro Quase não tem pessoal do Rio Agora falamos no Rio de Janeiro Aqui, ó O Giovanni de Búzios E lá em Ribeirão das Neves É o Milton César Lá também tem uma balança Mas lá eles são legalzinhos Aquele povo lá Sulimar de Taperubá, Minas Gerais E o Elton de Viamão Viamão eu ia muito lá na Ambev Tem uma época que eu fazia só Ambev Uma época muito curta da minha vida Que eu fazia só Ambev Onde eles não deixaram eu entrar Com a garrafa da Coca-Cola O que será, né? Nada a ver, né, cara? Comprei um lanche Pedi uma Coca-Cola inocentemente Aí o guarda disse Ô, moço, você tem que arrancar o rótulo da garrafa Pra poder entrar aí Eu disse, mas o que é que tem? Aí eu me liguei Pô, eu tô dentro da Ambev Com Coca-Cola Aí ficou ruim, né, rapaz? Valeu Roda a vinheta lá, galera Aê, rapaz Vocês assistiram ontem o vídeo ali Que não deu de terminar o carrego Mas ainda tá aqui, ó Estamos dando sequência agora Só porque era meio-dia Eu, não tem o cara do pão ali Que eu falei Eu falei, ô Estamos filmando aqui Mas é por causa da Da Do YouTube ali e tal Aí ele disse Não, filma à vontade aí, pô Aqui, ó Tudo posso naquele que me fortalece Filipense 413 Gesso Marília Aqui é empresa pra se trabalhar, viu? Empresa pra se carregar Show de bola Aí, ó Top Não, filma aí, pô Filma aí Filma aí por dentro aí Mostra pra galera aí Como é que funciona Como é que é Olha Não é todo lugar que é assim não, pô Olha o estoque Já carradinha Vai dar baixinha, pô Vai ficar chique Chique, bacana Eu ia passar uma cintinha Por cima da tampa aqui Mas não tem necessidade não Depois eu ainda vou botar Essa tela aqui Na frente E eu tenho outra tela Daquela, uma mais fina Porque essa daqui Pelo amor de Deus Aqui, ó Se alguém aí do vídeo Quiser trocar essa tela aqui Por uma mais fina Eu tô trocando Tá, uma pela metade Porque não tem necessidade Rapaz, isso pra colocar sozinho Dá um trabalho Que você não tem ideia Aí eu vou botar essa tela aqui Que ajuda a firmar pra caramba Segura a carga toda Fica firme à frente Vou colocar outra tela lá atrás Aí passa uma cintinha por cima Pouca corda Não precisa muito Eu gosto mesmo É de cinta e catraca Vai afrouxando O cara vai apertando Igual o cara carrega Uma carga de abacaxi O cara carrega uma carga De abacaxi E anda com ela Anda só lá Aí, 20, 30 quilômetros Quando vê as cordas Tão caindo tudo O abacaxi vai sentando Vai indo Ah, soltar tudo Amarrar tudo de novo Nunca, né Abacaxi depois que imprensa Um no outro ali Não vira mais Mas as cordas Fica tudo caindo Tudo de arrasto Deu boa Rapaz, deixaram mais pendidinho Pra lá Eu queria que deixasse Mais pendido pra lá mesmo Essa carreta aqui Essa quinta roda aqui Ela não é bem certa Como é pra ser, não Ela pende pra lá um pouquinho Ela vai dar boa Vai ficar chique aí, rapaz Olha o lado em cá Que bacana Show E o chão aqui É desse modelo aqui, ó Ó Ó Será que pega a poeira? É, meu irmão Vocês parem 11, né Para 11 horas, né Vocês parem 11 horas, né É Só uma pegadinha bruta, rapaz Só um rápido pra carregar Começamos a carregar aí Já era Era quase 11 horas já Vai passar um pouquinho das 11 Vai passar um pouquinho das 11 E não pararam, não Vai terminar de carregar primeiro Pra depois eles ir almoçar Eles carregam como se fosse paletizado Tá vendo, ó Fazem bloco Aí fica show Fica firme, né Tá bacana Bem amarradinho Já deu o horário do rapaz parar Mas eles vão tocar até terminar E aí eu vou esperar eles Eu vou almoçar Eu vou esperar pra de tarde Porque pra não jogar essa lona Aí pra cima ali sozinho Dobrar, não tem necessidade Eu vou esperar eles voltarem De volta do meio-dia E aí a gente termina Vou fechar a grade aqui Acho que mais uns dois paletos desses aí Já fecha Rapaziada, eles pararam antes do almoço Pararam no almoço ali E aí ficou pra enlonar aqui na parte da tarde Eu não quis jogar a lona ali pra cima sozinho Trouxe aqui pra rua Coloquei aqui E aí veio outro rapaz ali pra dar uma mãozinha E nós jogamos a lona aqui mais ou menos E a carregada ficou desse modelo aí, ó Firme e gostosa pra andar Ensacrinho Botei as cordas bem ralas Aí passei só três cintinhas mais no meio ali Pra andar mais alto Acho que desse jeito aí já tá boa A carretinha aí é bem firme Chique Uma carradinha boa Eu ia botar a tela lá atrás lá Mas nem botei Ficou muito baixinha Nem compensa Aqui na frente Aqui eu botei Na verdade ela ficou até virada Ela ficou muito pra cima Mas Já ajuda a segurar Ficou meio feio Meio estranho A lona meia grande Essa lona na verdade é uma lona muito velha Ela não tem furo ali rasgado Mas ela é uma lona muito ressecada Muito Não tem como tu dobrar ela Fazer uma Sabe E aí Toda essa poeira Tomara que pegasse bastante chuva daqui pra lá Daqui sentido sul Pegasse bastante água Tá com duas lona Na verdade Tá com essa aqui por cima E tem outra Aquela nova por baixo Só que a nova ela é mais curta Daí ela não dá o tamanho Aí colocou essa por cima Rapaz Agora Eu sou Existem muitas leis No Brasil Que eu acho assim Um absurdo Tem leis que eles inventam aí Deputados Sei lá quem é que faz essa lei aí Que chega da ânsia Agora essa lei da tela aqui Claro que tudo tem um limite É top Eu aprovo assim no embaixo Parabéns pro cara que bolou A ideia dessa tela ali Cara Segura a carga firme Ela tanto segura Lembra lá Não sei se vocês notaram ali Se voltar lá no vídeo anterior A carga que eu tava carregada de veneno Ela pegou os galões certinho ali Ela travou como se fosse uma cantoneira Nos galões Essa aqui é porque fiz tudo relaxado Mas se quiser puxar Ela funciona como uma cantoneira Segurando os sacos de cima Tanto de um lado como do outro E segurando a parte da frente Dá de esticar bem Botar bastante cinta Deixar ela bem apertada Fazer caprichada O cara que bolou a ideia Dessa tela Não foi pra usar do jeito que eu tô usando Foi pra fazer do jeito certo Tudo com cinta Com catraca aí Cara é muito top Chegar no meu carradão de pedra Olha aí Liberou a nota Pegamos o chiquito Pegamos o chiquito E tamo indo ali no posto abastecer Pegar uns pila É a parte boa né piá É a parte boa Tamo indo ali Jogar uma água nesse bicho aí Tirar um pouco dessa poeira Passar um pano úmido aí por dentro Tirar um pouco dessa Tá louco Já tamo chegando ali Rapaz Eu tava olhando ali a nota Essa descarga é no centro de Osasco Dá pra você ir não Centro de Osasco É direto de uma obra No centrão Então nós temos que entrar na madruga lá né Temos que entrar na madrugada Porque amanhecer o dia Ninguém anda mais né Aí eu vou pra sexta-feira de madrugada Hoje é segunda Vamos rodar um pouco hoje à noite Travessar o Iboa ali de noite Será que vai não? Será que passemos o Iboa ali na noite Salgueiro? E aí vai ficar terça, quarta e quinta Dá pra ir de boa Só que tá pesadão né Não dá pra aproveitar muito de dia aí no sol Mas vamos embora Sabe o que que eu acho massa? É Tem um monte de comentário ali O pai pedindo alô pro filho O filho pedindo alô pro pai Pedindo alô pro irmão O cara lá de Confrensa Pediu pro irmão dele Do Distrito Federal Lá de Itapuá O pai pediu pro filho Os dois filhos juntos Né Tem uma galera ali que assiste junto O marido e mulher O cara comentou ali Pô bacana Falou meu nome ali Até minha esposa gostou Cara eu vou falar um negócio pra vocês Pra quem é casado Pra quem já foi casado E pra quem tá querendo casar Rapaz a vida da gente fora da estrada Pode tá tudo virado de ponta cabeça Pode tá tudo errado A conta pode tá tudo escolhambada Meu querido Pode tá tudo errado Tu tá assim virado Paz treva na estrada Não a conta toda errada Aí Tu sabe que tu tá indo pra casa E em casa A tua mulher tá esperando E a mulher não vem assim carregada de problema Pra desabar em cima de ti Sabe Ela tem os problemas dela em casa Né Tomando dinheiro Mas é ela que paga água Luz Né Qualquer beola com os pequenos lá Ela que tem que resolver Não é tu na estrada Tu dá uma ligada Manda um zap Ô campeãozinho O que que tu andas fazendo aí Que a tua mãe não sei o que Epa Ele já baixa a bolinha já na hora Mas Quem tá direto lá É a mulher Não é assim rapaz Não é assim que funciona Né Eu vou contar pro teu pai Não sei o que Tu passa um zap pro pequeno Ele já se arrepia Né É assim que funciona Não é teu pai tá pra chegar E o couro come Mas na real É a mulher que manda na parada em casa A mulher que tá lá pra resolver Não adianta Não adianta A mulher tá lá Aí tu tá fora Tu tá viajando Coisa e tal E aí tu tá todo estressado Todo cheio de problema Tu chega em casa Cara A casa é o teu lar É o teu descanso É a tua Sabe É onde tu senta no teu sofá E pá Tu assiste a tua TV Tu fica ali de boa Tu relaxa Tu abraça a mãe Abraça o pai A família O filho Aquela coisa Carada toda É aonde o cara se esconde O cara se refugia Aí rapaz Passamos aqui Aonde Sabe né Não sei que dia foi Que passamos aí Agora estamos passando de novo Já abastecemos lá Rapaz Aqui tem um buraco Eu sou obrigado a fazer uma baianada Ah não posso falar baianada Porque tem um baiano lá Que ficou bravo comigo Que eu falei baianada Mas ele não entende Que baianada É apenas uma gíria Que a gente usa Eu não vou passar Do pequeno buraqueiro lá não Rapaz Eu vou cortar direto por aqui Eu vou que não tem movimento Já vou fazer uma baianada aqui Eu vou entrar por aqui Aí já era Opa falei baianada de novo O rapaz Aí que eu tava falando Da esposa e da mulher em casa E aí Por isso que eu tô falando Esse negócio do vídeo aí Rapaz Se vocês assistem com a mulher Se eu tô contribuindo Se eu tenho um conteúdozinho Pra vocês assistirem Com a mulher Em casa Com as crianças Com os filhos Né Pô isso aí é massa Cara Isso aí é massa Isso aí não tem preço Que pague Tá entendendo O cara Botar lá na TV Lá pra assistir Vem cá Botar lá na TV Lá pra assistir Vem cá filho Vamos assistir o Sérgio Na Tereza Ah Não tem coisa melhor Cara E isso aí é gratificante Isso é uma coisa Que não tem preço Entendê-se O cara A mulher O marido As crianças O pai Tudo ali assistindo juntinho Isso aí não tem preço Cara Isso aí não tem preço A união da família Então se nós estamos Contribuindo Pra que isso aconteça Ou nós estamos Tendo conteúdo Pra que crianças assistem Pra que idosos assistem Né Show de bola Cara Show de bola Isso aí mesmo Que tem que ser Eu fico muito feliz Cara Fico muito feliz mesmo Quando eu ler Um comentário ali Não Agora eu acabei de ler um ali A minha esposa Também gostou Ah Isso aí é massa Cara Isso aí é show de bola Tem que ser assim mesmo Né Que tem coisa na internet Que não tem como assistir Não cara Não tem como assistir Com a família não Não tem como Eu mesmo não assisto Eu que já passei Dos 40 Não tem como De assistir certas coisas Aí não Então Então isso me deixa Muito feliz Rapaz Eu queria dividir Essa alegria com vocês Aí Opa Aqui tem um quebra-molinho Não vamos pular aí Lá dentro nem frear Olha ó Um levo Até bem que é pequeno Então é isso aí Eu queria deixar Esse comentário aí Com vocês aí Dividir um pouquinho Porque Porque essa é a intenção Né cara Falar um pouquinho De Jesus Nos vídeos aí Fazer uns vídeos De vez em quando Dedicados a Jesus Cristo Mostrar a realidade Da rodovia A realidade das estradas Né Porque é Cara Eu penso O cara que acha massa Uma traseira levantada Uma traseira erguida Nada contra Tá Que eu vou erguer A traseira dar ataque aqui Vou levantar lá na lua Não Não Vou mandar com o cabelo Quem vai andar com o cabelo Batateiro Mas essa não é a realidade Rapaz Essa não é a realidade A gente sabe que não é né cara Ah Massa pra caramba Mas não é Essa aí é a parte boa A parte Ei Vocês acham que eu não gosto de adesivo Quem gosta de adesivo é eu Mas essa não é a parte verdadeira É a parte boa Mas é O povo não mostra a parte ruim Entendeu? Essa estrada aí A buraqueira O carregar O descarregar Né não Não é só apavorar na noitada E vou tomar dois E vem comigo Aquela coisa toda Não é A vida não é assim não A vida na estrada não é isso aí não Rapaz A vida não é isso aí não Não Hoje de manhã Eu quero até aproveitar agora Eu quero contar pra vocês Hoje de manhã Cinco e meia da manhã Eu saí dali do Do postinho Que dá dois quilômetros e pouco Aonde eu ia carregar As sete horas Aí cinco e pouco Já clareou o dia E coisa e tal Eu digo Ali quem vai é eu né Pra abrir o portão Já vou jogar pra neto Essas coisas eu sou meio agoniado Assim Pro horário né Pra cumprir Quando não tem horário Eu penso no cara Relaxado sou eu Mas se tem horário pra cumprir Tem horário Tem que cumprir né Aí Faltava gelado aqui ó E aí Eu nem bati na partida Ele morreu Eu nem bati na partida Nem bati Já fui lá na bombinha dele Aí na manualzinha ali Bombei E tava bem levinha Eu digo Mas não pode ser disso Caramba Ontem pra não precisar Apagar o banho ali E tal E eu botei cereal de óleo Não pode Não pode ter Não pode ser disso Aí rapaz Até eu descobri Que era a mangueirinha Do pescador Que tava Passa por trás do chassi Que tava Esfregando ali Que furou Daí o caminhão Puxou ar Não Mas até eu descobri Aí ela já tava furada mesmo Acabei de cortar Fiz uma emenda Mais ou menos ali Coisa e tal Passei até um super bom Daquele que o cara Falou no comentário aí Que é muito seco Que quebra É o recurso que nós temos Se não presta mais É o que nós temos Por um momento Carroquei ele ali E acho que ficou bom Tô vindo-se embora Agora eu quero Vou arrancar Trocar o pescador inteiro Daí Eu quero trocar ele todo Fazer ele mais comprido Um pouquinho E fazer ele passar Por fora do chassi Amarradinho Com o cintinho certinho ali Pra não acontecer de novo Então por isso É que eu tô falando pra vocês Esse Se o cara acha Que é só acelerar E pá e tal Chega num momento Desse Ah o caminhão Morreu Vai fazer o que cara Vai ligar pro mecânico Igual semana passada aí Um colega meu ali Falou que o motorista dele Deixou acabar o óleo do caminhão Com dinheiro no bolso Tinha dinheiro pra abastecer Não abasteceu Aí foi Não deu conta De fazer o caminhão pegar Pagou 150 reais Pro cara E tirar uma entrada de ar Do caminhão dele E o caminhão era um titã Caminhão com bomba Caminhão facinho Titãzinho 150 pila Pro mecânico lá Tirar uma entrada de ar Então sei lá Cada um né cara Daí A gente tem que mostrar Que a realidade Não é só embarcar pra dentro E sair acelerando né cara Não é embarcar pra dentro E sair fazendo uma Tipo Acho massa Nada contra O que eu me refiro É que não é só isso Essa é a parte legal Eu também gosto Ah quem gosta de fazer um pop-up Sou eu Tudo que a A molecada nova faz aí Eu acho massa Eu acho bonito Eu gosto Nada contra Tudo que eles fazem aí Eu acho bonito Agora Agora não é só isso ali Eu nem vou falar nada Ah o patrão tem que ser Não sei o que E coisa e tal Cara mas aí Quem tá trancado aí No deserto é tu cara Não é teu patrão O patrão daqui a pouco vai dormir Cara que já deu hora de dormir Tu é que vai passar a noite E não acostumar a merda Dormindo aí Ah não Mas o patrão não sei o que Quase e tal Chega lá Eu vou abandonar esse caminhão Porque não sei o que E falou um monte de palavrão Que eu não vou falar aqui Eu vou abandonar Que não sei o que Cara Isso é um problema simples Assim 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 coisa e tal Aí dei a letra pra ele ali Fizemos o caminhão do cara Funcionar O cara foi embora Entendesse Então Incomoda o patrão Mas a parte não é Eu incomodar o patrão É ele se incomodar Então se o cara Não tiver um pouquinho Da manha E pá e tal Aí às vezes ele incomoda O patrão Se incomoda Às vezes o cara é autônomo Se o cara é autônomo Se incomoda Cai na garra De mecânico aí Que só sabe sugar o cara Né Mecânico aí Que só sabe explorar Daí o que que acontece O cara tá pego O cara é autônomo O autônomo hoje já não ganha nada Tá tudo contadinho Cada real contado Aí deixa Dá uma entrada de ar Num caminhão Paga 150 real pra outro E lá tirar a entrada de ar Pra ele Ah Isso quando o mecânico Não inventa Ele quer trocar peça Troca isso Troca aqui Porque é aquilo Porque é aquilo Porque é aquilo outro Porque é não sei o que Daí complica Né Tudo isso aí Que eu tô falando Pra vocês É pra agradecer Vocês aí Que vocês entenderam Qual é o intuito Dos vídeos meus Mostrar a realidade Mostrar a realidade E se nós estamos Conseguindo Atingir famílias Isso aí é um bônus Isso aí é um bônus Entendeu É muito massa Muito massa Esses dias atrás O cara comentou Ali no vídeo Pra mim terminar Os vídeos Em oração Terminar agradecendo Os inscritos Terminar com uma oração Eu Eu não sou muito bom Com as palavras Em matéria de oração Sabe De orar em público A minha família Sabe disso Sempre quando a gente Tá meio Vamos orar E tal Se a minha esposa Tá junto Eu passo a bola Pra ela Minha esposa Agora bacana Legal Assim Eu travo Mas eu peço Que Deus Jesus Cristo Toque no coração De cada um Igual eu sempre falo Sabe que o Espírito Santo Ilumina os caminhos De vocês Que não deixe Nada de mal Acontecer Né Não só Nas estradas Porque tem o pessoal Ali Tem médico Seguindo a gente Tem pintor Tem mecânico Tem de tudo aí Todas as profissões Seguindo a gente Então eu quero que Que Cristo dê paz Né Que o mundo O mundo da Da euforia Mas a alegria Mesmo verdadeira A paz A verdadeira paz Só Jesus Cristo Tem pra dar Então é isso aí Que eu oro Eu peço Que Deus dê a todos vocês É paz no coração Sabe Alegria Vontade de viver É Jesus disse que Na minha linguagem Eu e o Sérgio falando Cada dia Basta as suas dores Cada dia Basta as suas aflições Por isso que a oração Do Pai Nosso Ela diz Dai-nos hoje O pão nosso De cada dia Dai-nos hoje Cada dia Né Não pede o pão Da manhã Quando os judeus Estavam lá no deserto Lá os hebreus Eles 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 eram proibidos De colher o maná Eu não ia poder Mas já que tu saísse Pro lado Até perdi o embalo Já por causa Não é mais Então eu te agradeço Grito Show de bola Agora desce um banho Não gostei de te grito Muito mais Pô eu tinha um azul Igualzinho Isso aí E lá vem mais um Eita que maravilha Então Então não adianta O cara ficar agoniado Angustiado pelo dia de manhã Devagarinho As coisas vão se consertando Cada dia Bastam As suas dores Né Beleza rapaz Já esticou demais O vídeo aí Consegui mostrar pra vocês Que concluímos o carregamento Já abastecemos ali Pegamos chiqueta E agora vamos apavorar Vamos ver se conseguimos Passar o salgueiro Ali meio Meio cedo ainda Mas agora já é Já vai dar 5 horas da tarde Tamo seguindo aí Valeu rapaz Tudo de bom pra vocês aí Show de bola Fui